E o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, já está disponível para consulta. Os estudantes pré-selecionados devem comparecer à Instituição de Educação Superior, que fez a convocação até a próxima sexta-feira para apresentar a documentação e providenciar a matrícula. Mais informações ao vivo, a gente tem agora com Paulo LaSálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilei. Desde que o ProUni foi criado em 2005, o número de alunos inscritos para o primeiro semestre deste ano foi recorde nesta edição. Foram quase 1 milhão e 260 mil candidatos inscritos. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Paulo Speller, do Ministério da Educação. Boa noite, secretário. Um recorde no número de candidatos inscritos. Desde as 9 horas da manhã, eles estão conferindo no site do Ministério da Educação se eles foram aprovados ou não. Aqueles que foram aprovados para essa primeira chamada, o que eles devem fazer até sexta-feira, até o dia 24? Bem, os aprovados que já estão no site do MEC devem comprovar as informações agora diretamente nas universidades, nas faculdades onde foram aprovados. São quase 192 mil bolsas parciais e integrais em 26 mil cursos. Quem tem direito a concorrer a uma bolsa integral e uma bolsa parcial? Bem, a maioria das bolsas, dois terços das bolsas, são para aqueles candidatos que têm uma renda média familiar de até três salários mínimos. Quem tem uma renda média mais baixa, aliás, o contrário, a renda mais alta é exatamente para aqueles candidatos que têm direito a uma bolsa parcial, que é um terço dos candidatos. E quem tem, evidentemente, uma renda média mais baixa, de até um salário e meio, tem direito a bolsa integral, que contempla dois terços dos 192 mil, ou quase 192 mil, candidatos aprovados e já divulgados no site do MEC. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Voltamos com você no estúdio, Aldirley. Voltamos com você no estúdio, Aldirley.